Esse mês não tá fácil pra ninguém. Tem contas e mais contas. IPTU, IPVA, material escolar, matrícula. Mês passado teve Natal, compras, gastos. E o que fazer quando sobram dívidas e falta dinheiro? Quem veio falar sobre esse assunto com a gente é o economista e professor Daniel Santos. Tudo bom, professor? Tudo bem. Bom, nós fizemos várias reportagens dizendo que tinha que segurar um dinheiro porque tinha conta agora no começo do mês. Previsível. Previsível, todo mundo sabia. Mas às vezes a pessoa não conseguiu. E aí, numa situação como essa, em que chega um monte de conta, o que não pode atrasar de jeito nenhum? Porque a gente sabe que algumas coisas a pessoa acaba atrasando. Mas o que o senhor indica? Isso não atrasa, que isso é o pior de tudo. É importante que o nosso telespectador, que quem nos assiste, tenha a consciência da sua realidade. Então, vamos pensar assim. A gente procura um médico e fala assim, doutor, eu estou um pouco cheinho. O que eu preciso fazer para poder ficar no meu peso ideal? Isso é a minha vida hoje. Então, assim, o médico fala, você tem que cortar isso, cortar tanto, bota um pouco mais de porções, divide, põe bem colorido. Aí conta tudo aquilo, só que todo mundo já sabe. E aí eu falo, muito bem, obrigado doutor. E aí a gente vai para um dia, para um almoço, chega final de semana, alguém chama assim, vamos lá em casa comer um churrasco. E aí você vai comer um churrasco. E aquela carne não para de vir, você não para de comer. Está gostoso. Está gostoso. Depois eu compenso. Mentira, não compensa. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam criar argumentos, subterfúgios, para poder manter a sua postura e a sua ação com o dinheiro que elas sempre tiveram. Então, a gente pode falar, pode avisar, pode argumentar. E muitas pessoas, elas insistem em manter as mesmas ações, as mesmas atitudes, o que produzirá certamente os mesmos resultados. Então, se um comportamento de gestão equivocada do dinheiro, de gasto sem programação, de uso de recursos de forma inapropriada, trouxe ela com um ano de dívidas, manter esse mesmo comportamento vai continuar levando ela na mesma situação. E com possibilidade de piorar. Porque em juros compostos, os valores só aumentam. Não existe chance nenhuma no universo de, com juros compostos, de que uma dívida minha diminua um dia. Eu vou ter que pagar e pagar caro por isso. Então, a sua pergunta do que não pode deixar de pagar, é uma situação que cada pessoa precisa colocar no papel e estabelecer as suas contas todas, quais são aquelas onde existem juros. Aquelas que existem juros, ele precisa saber quanto de juros ele está pagando sobre aquilo. Então, em alguns lugares tem uma taxa de juros mais alta, outras mais baixas, ele precisa indicar quanto é que ele vai ter de custo de juros por não pagar uma conta. E, então, ele vai poder fazer uma escolha na forma de descendente, do maior para o menor, e saber quais são aquelas contas que, se ele não pagar, ele vai ter prejuízo, porque o valor vai aumentar. Ou, se ele não pagar, porque ele vai ficar sem o serviço. Imagine assim, alguém vai lá e paga o cartão de crédito. E ele não paga energia. Então, o que ocorre é que ele vai ficar com o cartão quitado, sem energia. Então, ele tem que fazer o quê? Correr com o cartão e pagar energia com o cartão em algum lugar que aceite. É uma coisa muito complicada. Então, ele precisa fazer essa análise muito criteriosa e botar o pé no chão de verdade. Porque esse auto-engano conduz a pessoa em mais ilusão e ela vai continuar devendo cada vez mais. E dever mais significa que ela vai ter que comprometer mais horas de trabalho, mais dias, menos noites de sono, pensando em como pagar uma conta que se tornou, assim, gigantesca para ele. O ideal é já aproveitar, de repente, uma situação como essa para realmente tomar uma atitude brusca. Ou seja, é como se fosse o regime. Exatamente. O que a gente chama de moratória. Quando alguém chega, alguém me pergunta, o que é moratória? Moratória é quando uma empresa, uma pessoa, ela se encontra insolvente, não tem como pagar, não tem dinheiro e tem dívidas. Então, ela faz o quê? Ela suspende todos os pagamentos dela para tentar renegociar tudo isso. Quando alguém tem dinheiro, ninguém faz moratória. Na verdade, não é inteligente alguém que tenha recursos entrar em moratória. Porque não tem sentido. Você tem recursos, você tem contrato, você cumpre. Agora, quando não tem, você precisa chamar todo mundo e dizer assim, vem cá, quero pagar, porém, não tem meios de fazer isso agora. Então, ele precisa estabelecer quais são os produtos ou serviços que ele precisa comprar ou tem que investir, que são essenciais para a manutenção. Então, se a gente fala de uma pessoa física, de alguém, uma dona de casa ou uma pessoa como nós, do dia a dia, ela tem que colocar os seus custos de manutenção na casa. Se a casa é alugada, se a casa é financiada, quanto paga por mês nisso? Ah, eu tenho um carro, esse carro eu também utilizo para trabalhar? Ah, não, eu utilizo só para dar uns rolés. Então, o carro não é essencial? Não, não é. Então, você pode dispensar o carro. Por quê? É muito mais fácil abrir mão de alguns bens que a gente possui para ter um recurso financeiro no bolso, do que continuar pagando caro por algumas coisas que vão, mais do que tirar dinheiro, reduzir ainda mais o patrimônio. Porque, por exemplo, bens, veículos, etc., não são bens que agregam, eles depreciam. Então, é importante entender exatamente qual o impacto daquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. Essa avaliação, esse pé no chão é essencial. E quando está agora quebrado, sem dinheiro, momento especial melhor que esse não tem. Porque aprende lição e aprende de uma vez só. Qual é o risco da pessoa que passa por uma lição e não aprende? Vai ter que repeti-la. Enquanto não aprender, vai voltar, né? Vai continuar voltando. E vai continuar voltando. E aí, daqui a pouco, vai estar uma pessoa velha, já com os seus 120 anos, porque hoje 60 é novo ainda. Exatamente. Nem dá para aposentar. Nem dá para aposentar, nem pode. Se diz, eu vi um desenho do Munhá de vermelho, que é do Thundercats, que é do meu tempo, que diz, não, não é o Munhá, é a Chapeuzinho Vermelho se aposentando, tentando. Então, alguém com os seus cento e poucos anos e que vai estar errando na mesma coisa ainda. Não pode fazer isso. Tem que aprender a lição e avançar. Fazer orçamento doméstico e dizer, olha, este mês eu não posso. Mas por quê? Porque esse mês eu não tenho dinheiro. Mas não tem mês que vem? Tem. Então, usa o limite de cheque especial, mas eu vou pagar 15%. É muito, né? É muito. Então, se um bem que eu vou comprar agora, que custa mil reais, eu vou usar o cheque especial, mês que vem, este mesmo bem estaria pagando por ele 1.150 com juros. Não é inteligente isso. Então, segura um pouquinho. Segura. Diga não. Por quê? Porque o que você diz não é dinheiro que fica no seu bolso. Se eu tenho dívida, você tem que fazer o quê? Estabelecer uma regra que a gente chama de bola de neve. Como que é isso? Já fizemos aquela coisa de colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, você paga as suas contas no mínimo possível, todas elas, e naquela que for mais cara, você vai com toda a força. Para fazer o quê? Para quitar. Quitou aquela mais terrível de juros, você faz o quê agora? Vai para a próxima. E depois, é assim até o final, quando você não deve mais dar para ninguém. Aí vai chegar um dia que o nosso telespectador vai estar em casa, vai acordar num dia 10, como hoje, ou num dia 20, daqui a pouco, ou num dia 30, e vai ter dinheiro na conta. Agora, a gente percebe, e já aconteceu comigo, com amigos também, de quando fica numa situação de ou estar com pouco dinheiro, ou estar sem dinheiro, deprimir. E aí achar que está tudo errado e que não vai dar certo. Porque é uma tendência do ser humano, quando está numa situação difícil, deixar de acreditar. Verdade. E numa situação como essa, de dívida, é a pior coisa que pode acontecer, não é, professor? Exatamente. Porque o que ocorre é exatamente o efeito contrário. Então, eu não sou psicólogo, eu sou economista, mas economia é uma ciência social. E a gente fala que a relação com psicologia é total. Eu escrevi até um artigo no LinkedIn hoje, inclusive, que fala sobre isso, que existe um subterfúgio de psicologia de varejo. Onde a pessoa que está em depressão porque não consegue cumprir alguma coisa, ele vai tentar levantar a sua autoestima comprando. E quando ela faz isso, o abismo que ela tem hoje, que já é grande, fica maior ainda. Então, a satisfação que ela vai receber naquele momento, naquele instante de estar recebendo e comprando alguma coisa, vai durar quanto tempo? Dez, quinze minutos, talvez um dia. E então, no dia seguinte, ela vai botar a mão na cabeça e dizer, meu pai, o que eu fiz? A minha dívida ficou maior ainda. Vai ficar mais deprimida e vai fazer coisas piores ainda com o dinheiro. Então, a depressão, ela com certeza pode acontecer e é importante que ela tenha o apoio de parceiros, de amigos, de colegas, de familiares que se envolvam e que se criem essa barreira de proteção para dizer, não, vem cá, está doendo, mas vai passar. Não é verdade? Vai passar. Está ruim? Está ruim, mas vai passar. Agora, se não fizer nada, não melhora. A gente somente assim consegue garantir que sai de um buraco e vai voltar para a realidade de uma relação financeira saudável em família ou individualmente. E volta melhor depois, não é, professor? Mais sábio daí para fazer o mundo das economias. Usar como experiência mesmo e não como uma depressão. Eu tenho conhecido que quase que entrou em depressão porque acabou indo para o Serasa, para o SPC. Ah, agora acabou, até meu nome foi sujo, aquela coisa do meu nome, a melhor coisa que eu tenho. Perdi o meu nome. Perdi o meu nome. E as pessoas precisam começar a enxergar que tem um caminho de volta e que consegue recuperar. Às vezes o caminho é longo. Por que é longo? Porque na festa do final do ano, de vamos gastar, vamos comprar, passa cartão, passa cartão, passa cartão, você não está vendo nada. E para baixo todo santo ajuda. E a ladeira vai forte, você vai firme e vai correndo e vai gastando. E quando você chega no vale do falta de dinheiro que não tem mais como pagar, para poder subir o morro de volta, é terrível. Agora, isso lembra aquela mitologia de Sísifo, de que aquele homem era condenado pelos deuses de todo dia empurrar a ladeira acima uma pedra, para quando chegasse lá em cima, a pedra rolasse a ladeira abaixo e ele repetisse isso dia após dia. Não pode ser assim. Está no buraco, faça o esforço, vai para cima e fica lá em cima. Aprenda. Porque ir para o Serasa, estar seprocado, estar negativado, não é bom. Certamente. Mas existem coisas muito piores na nossa vida. Como, por exemplo, a pessoa não aprendeu uma lição desse tipo. Ela vai lá, aprende, limpa. No dia seguinte, ninguém toma conhecimento disso mais. E ela levanta a cabeça e mantém a sua vida normalmente ordenada, controlada. E para ter essa ordem, colocar no papel é primordial, né? Essencial. E não tem desculpa mais hoje, porque se não tiver um papel, usa o seu smartphone. Se diz, eu estive em uma empresa de uma praia sobre finanças pessoais e perguntei, todo mundo tem celular aqui. Aí no final, lá o rapazinha, não, eu não tenho celular. Falei, o senhor não tem celular. Falei, não tenho celular. O senhor não tem porque o senhor não quer ou o senhor não pode? É porque eu não quero. Então, tá bom. Então, o senhor não vai ganhar. Mas se por acaso eu não pudesse ter, eu daria para o senhor no celular. Porque hoje você é compradores de leite e ganha um celular. Quase isso. Tá assim. Então, qualquer celular que a pessoa tem, ela instala um programinha que é de graça e faz gestão financeira. Que diz a origem, que diz o destino dos gastos, por natureza. Faz gráfico. Você vai saber se o seu dinheiro está indo em comida, se está indo em despesas do dia a dia. E aí ajuda a diminuir. E você já gerencia isso. Então, você já começa a saber qual é o destino do seu recurso. Se eu gasto demais em alimentos, ok. Então, vamos pensar se isso compensa. E vamos tratar de fazer uma gestão apropriada disso. Se não tiver o software no celular, vai para o planilha de computador, de cálculo, uso Excel. Isso tem arrodo por aí. E quem tiver interesse, mande um e-mail para nós aqui na redação ou para o falecom.net, que eu envio uma planilha. Já fizemos isso anteriormente e isso tem à disposição. A gente pode mandar essa planilha para poder controlar em casa, abrir o orçamento e chegar com a família, porque você consegue, dessa maneira, garantir um ano de 2017 um pouco mais de paz. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Professor, e-mail daqui é redação, arroba tv.edu.br. E aí Obrigado.